Amanhece, 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 amanhece o dia Com um leve toque de poesia Com a certeza da luz que se derrama Nos traga um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compreende a pintura do meu coração Coração, contado, guardo, sem lógica e sem nenhuma razão E como um dia só Um dia, um dia Olha a ponte, olha os pontos, olhos, pontos, olhos Olha o desfile do aparelho É a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz E eu guardo cada vez, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz O louco, louco de unfolia Bom dia, sol Bom dia, dia Eu e o coração Põe os jantos Põe o meu agrô, o meu salão E luta por um pretador E luta Bom dia, sol Bom dia, sol Amanhece, amanhece, amanhece Amanhece, amanhece o dia Põe o meu papo de poesia Com a certeza, Deus se chama Nos traga um povo, um povo de alivia A fringança, a luta nojo não compete com a leitura do meu coração Coração, coração, brigado Quatro, sangro e lógico E sem nenhuma razão Bom dia, sol Bom dia, dia Eu, meu coração, meu companheiro já sou o fim do amor O Senhor, eu dormi no entanto, meu Deus, eu sou o amor Eu, 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 meu Deus, eu sou o amor